A almoçada aqui é um ponto de controle de acesso ao lago, estamos entrando no Tracajá aqui, o que acontece aqui no Juma, devido a grande quantidade de pousadas e até justamente por causa das pousadas, eles organizaram uma associação para controlar o acesso aos lagos, para justamente diminuir a predação, diminuir a pressão de pesca, tanto das pousadas como externa, de pessoas que vêm para matar peixe e tudo mais. Então, na entrada do lago aqui no Tracajá, tem esse posto de fiscalização e aí você faz o controle, pode entrar dois barcos por pousada aqui dentro, então isso faz com que melhore o ambiente de pesca. Beleza? Vamos lá. Almoçada, é peixe melhor do que eu imaginei, hein? Ai caraca, é pesado cara, não é peixe ruim não. É um bom assuzinho. Toma a linha. Eu acho que sim, né? Toma a linha. Toma a linha. O bichinho tá, acho que pegou pelo lado, galera. Peixinho razoável, hein? Uma destroyer da área. Bom, mas é bom peixe, cara. É bom peixe, é bom peixe. É peixe de 50, hein? Fica tranquilo. É peixinho bom. Cara, eu acabei de falar, né? Eu falei, a qualquer momento pode entrar um peixe. Tá cansando, querido? Soltei bem a linha aqui, pessoal. Deixa ele cansar bem. Tá bem fisgado. Tô usando a Hokkaido. 25 libras, vara de duas partes. Excelente vara pra Amazônia. Excelente vara pra Amazônia. E aí, garoto. Tamo negociando com ele aqui. Tá no canivete. Que lindo peixe. E aí, garoto. Pranchou. Vem cá. Vem cá, vem cá. Olha só que cena linda, pessoal. Olha que peixe maravilhoso, saudável. Esse aqui tá se alimentando bem. Olha aí, ó. Olha aí. Calma, querido. A gente vai te mostrar. Você caiu certinho aqui. Você vai aparecer e vai pra vida. Peixe deu 50, né? Mas brigou muito, hein? E não pegou pelo lado, não. É força bruta mesmo. É, pegou um pouquinho pelo lado. Olha no canivete. Vou fazer uma foto aqui, galera. E aí já vamos soltar ele, beleza? Vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Pegou na Destroyer da Yara. Uma isca que tem que trazer pra Amazônia, tá, galera? Uma isca que salva a pescaria aí. Hoje tá bem difícil. Então, uma isquinha de subsuperfície, né? Vem aí pelos 10, 15 centímetros de água. Sempre atrai o peixe. Fico, bom, me acompanha aqui, ó. Vamos soltar esse lindo peixe. Olha que coloração dele. Olha aí, ó. Coisa linda, hein? Perutinho. Calma. Eu tenho que fazer uma coisa com de você. Aqui, ó. Isso aqui muda a vida de uma pessoa, pessoal. Então, quero que vocês venham pra cá também. Vou pescar esse bicho com a gente aqui. Vai lá, garoto. O que eu faço com o Hugo o quê? Eu molho ele, né? Então tá aqui, ó. Garoto. Valeu, obrigado, Felipe. Bora, tirar o teu agora, doutor. Vai lá, insiste aí que vai sair o peixe. Se fosse cirurgião plástica, tu ia ganhar dinheiro. Valeu, galera. Agradecer a todos pela confiança do trabalho. Com certeza, gratificante pra gente que vocês estão aqui. Nada mais que nós dependemos do sucesso da vez que vai em vocês, do nosso sucesso. Então, eu queria muito que todo mundo tirasse o peixe grande, conseguir se acertar os peixões. Foi uma semana difícil, o meu tá cheio ainda. Mas eu acho que todo mundo conseguiu desfrutar um pouquinho. Teve algumas ações. Alguns perderam o peixe bom, outros conseguiram tirar o peixe bom. Não foi fácil, mas o resultado geral foi bacana. As instalações, acredito que têm atendido a expectativa. Tudo que eu prometi foi atendido. Se por acaso alguma coisa não ficou de acordo, por favor, vocês me passam depois. Isso é pra engrandecer. A cada ano a pousada vem melhorando. Mesmo eu, vim pra cá, mudou muita coisa. Então, a gente procura pros novos grupos fazer sempre coisa nova. Então, pros grupos, meu grupo e os meus futuros, a gente desenvolveu a régua. Vocês viram, a gente vai pra um lado. Então, aqui vai ter um pra cada um. Tá? Vocês podem levar pra vocês. Vamos levar pra curar. É, põe lá, põe lá. Ah, só empregado essa porra. E como a gente tinha conversado no começo, A pousada fez esse ano uma brincadeira com os seus grupos aí. Uma vara do Juninho, né? Uma vara brusca. Eu já tinha mostrado pra vocês. Que era o maior peixe. Nós tivemos uma disputa hoje. Que o Bernardo tirou um peixe, um 65. O seu Maurício tinha tirado um 65 também. A gente foi olhar certinho ali. Tanto eu, o Hugo, o Gris também olharam. Ele tá um pouquinho maior. E mesmo assim, ele tem um segundo peixe, que é um 56. Que num empate técnico também valeria como decisão de desempate, tá? Então, tá em mãos aqui. Ó, mas deixe claro que a gente tirou 71, eu tirei um 69, um 68 e eu tirou 70. Vai, 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 vai. Vai ser o Pedro do Juninho. Não, vai ser o Pedro do Juninho. Não, vai ser o Pedro do Juninho. Ele não é patos, ele não é patos. Mas assim, ó, obviamente, nós estamos aqui com o anfitrões trazendo vocês. A gente não faria essa merda de carros da barra. Mal caráter, senão é mal caráter. Não, pessoal, obviamente, já é isso. Seria mal caráter. Mas a gente já, obviamente, nesse começo, não ia fazer mais pra assistar você. Eu acho que o Hugo ia querer avar esse ano da situação. Mas parabéns. Quero que seja de bom uso. Ano que vem é uma 20 libras feita pra Amazônia, tá? Pô, legal. Beleza? Ó, fiquei muito satisfeito. Eu acho que todo mundo aqui, a pousada tá de parabéns, os fios, todo mundo, a nossa turma aqui, só tem agradecer, só tem o pessoal da pendigena aqui, pelo amor de Deus. Não tem defeito. Ficou aí? Nota 10. Viu, Bob? Muito feliz com tudo aqui. Muito obrigado. 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 Eu perco os galinhos. Eu perco os galinhos. Quem diria? Vamos tirar uma foto do mundo aí, pelo amor? Não conseguiria ser a coadjuvância de luxo. E de... O professor batou na trave, mas tá bom. Acontece. Maravilha. Por aí? Fala moçada. Bom dia. Acabou, infelizmente. Todo mundo descendo agora, arrumando as malas para partir. Aproveitar aqui para convidar vocês, para quem tiver curiosidade de conhecer, vir pescar aqui com a gente. Reforçar aí que ano que vem, 2020, estaremos aqui novamente. 4 a 10 de outubro e 18 a 24 de outubro. Mais duas semanas aqui no Juma. Esse lugar maravilhoso. Pegamos ele um pouco cheio esse ano. Natureza, né? As mãos de Deus. Mas a gente espera que ano que vem consiga acertar. Mas, mesmo assim, foi uma semana muito boa. O pessoal pegou peixe, conheceu, se divertiu. Passeou bastante aí. Então, só tenho a agradecer a todo mundo. Isso tudo só está acontecendo por intermédio de vocês e do canal. Beleza? Manda um abraço aí, Magalzinho. Ó, Felipe. Galera aí. Vou mostrar para vocês o pessoal saindo aqui. Essa aqui é especial, hein? Guardadinha aqui, ó. Esse eu tinha que ter pescado ela no primeiro dia. Eu já sabia que ia ser. Tu viu. Parabéns. Valeu, galera. Um abraço.